Com vocês, novo cenário. Botoques, fissura, é sem censura. Menor na rua, os brinquedos que coca da pura. Já se assegura, sua vida é futura. Algema na burra e o sonho no fundo da cela escura. Então se segura, aqui o bem e o mal se mistura. Sorrir não depende do valor da sua assinatura. Então não rasura, Jesus Cristo não é só uma feitura. Com essa cultura moderna só existe nele a cura. Ouvida dura, vislumbra entre a luxúria e a amargura. Põe dúvida entre o choro e o ouro na sepultura. Lágrimas escorrem nas ruas e o filho na viatura. Existe uma luz na penumbra dessa rotina obscura. Pense na cura, pra essa loucura. 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 Em repletina eu observo cada loucura insana. Em figueiros e coianos, nessa selva quem comanda? E o mesmo que sonha com a cura, realiza atos de louco. E quem de fato rouco é? Conquista a cura com esforço e na madruga. O capuz aquece a nuca enquanto entorpece em te atua. Retina red, Jesus não bota CRM, mas é o dono da cura. Que a folga dos dias de luta seja a paz absoluta. Na condição de ser, porta voz do que defendo. A cura tá na saída do que tá te corrompendo. Mais forte que o poder oposto, é a aposta do oposto deles. A cura de quem quer viver, quer morrer para os seus prazeres. Pense na cura, pra essa loucura.